A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado. Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora, você está se cortando em todos os lugares. e você está se queixando disso. Não, não. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra. Alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente. Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas estamos dominando aqui, é por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. e isso se tornou o problema. Então, isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário e você está tentando lidar com isso cegamente. Agora, todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. faz você sofrer por nada se eu deixar você sozinho em um quarto. Somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso. Que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso, há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa. O que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida? É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Parmatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. Se você disser algo a alguém, Ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu, essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é?